Música Cobrança, uma ação de cobrança baseada num contrato eletrônico, isso é possível? O que acontece? O STJ tem um posicionamento muito claro dizendo o seguinte, que os títulos executivos extrajudiciais já estão estabelecidos em legislação federal, ok? Só que com a dinâmica da nossa realidade hoje, principalmente econômica, digital e tudo mais, o STJ flexibiliza dizendo o seguinte, não, nesse caso, diante de todas essas mudanças, a gente vai passar por cima dessa lei federal e vamos criar mais uma cláusula que sim, mais uma possibilidade que o contrato eletrônico de empréstimo, ele é um título executivo extrajudicial. Oh, meu Deus, como pode? E aí entra numa situação que eu vou fazer um vídeo aqui, estruturativismo judicial, olha só, não está na lei, não existe lei federal estabelecendo como título executivo extrajudicial, contrato eletrônico. Mas o STJ dá uma interpretação extensiva dizendo o seguinte, diante da realidade hoje, esses contratos também são considerados títulos executivos extrajudiciais. Mas, Giovanni, qual o interesse de ter esse título executivo extrajudicial, não extrajudicial, que foi pela questão da ação de cobrança, ação de execução? Você entra direto com uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Ela é muito mais rápida, o juiz já vai mandar você pagar. É isso que acontece. Então, esses contratos de empréstimos eletrônicos, para o STJ, é um contrato executivo extrajudicial, o banco vai lá e executa mesmo, entra com a ação de execução para reaver o crédito ali, caso você não pague. Ah, Giovanni, isso é justo ou injusto? A justiça não podia legislar, não pode criar mais uma possibilidade ou mais um título executivo extrajudicial? Concordo, é verdade. Mas a gente deve concordar também de que isso é uma realidade hoje real. Acho que quase ninguém vai no banco, vai lá, assina algum contrato, vai fazer algum empréstimo. É uma realidade. Então, é o direito se adequando à realidade social. E aí você cria uma segurança jurídica também, porque daqui a pouco o fato de você ter esse contrato, uma garantia de que ele dá um título, isso diminui os juros, faz a engrenagem econômica circular e dá uma garantia para os bancos, meus amigos. Então, a gente também vê aqui o poder econômico sendo colocado aqui também. Mas eu acho que é justa uma decisão coberada e que faz sentido diante da realidade da internet virtual que a gente vive hoje. Então, contrato, aquele contratinho que você assinou, que você deu ok lá, aceitar no seu banco ou na internet, meu amigo, se você deixar de pagar, é execução direta. Não dá para ficar discutindo. E aí ele coloca aqui no finalzinho o seguinte, olha, observadas as garantias mínimas acerca da sua autenticidade e segurança. Lógico que isso aqui pode ser colocado e impressionado caso você não tenha feito, mas pegar apenas observadas as garantias mínimas. esse contrato do eleitor que você fez vale como título executivo extrajudicial, mesmo não estando especificado ou colocado na legislação federal. A justiça aceita sim. Espero ter ajudado. Por favor, se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.